Música Quem vai ler? Vendeu filho por um milhão Preso o tarado da zona sul Quem vai ler? Resultado da loteria, é isso, Cortinha? Ganhou o balão? Isso, isso Quem vai ler? 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 . 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 Música 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 Como aquela ali? Obrigado Taino Taino Você vai ficar por um dia ou mais? Só até me arranjar. Qual é o teu nome? Antônio. É Paco. Ei, Antônio, vamos. Onde é esse café pra você? Vamos. Onde precisa? Onde é o formazém do outro? Vamos. Parece que nunca carregou isso. Faz um pedaço de barco. Vamos, gente. Anda, pressa pra cá. Vem, vem. Vai. Ah, não é possível. Obrigado. 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 Para tocar essa droga. Cê não entendeu o que que eu disse, hein? Cê quer parar com essa zoeira, quer? Cê é surda, é desgraçado. Cê não escuta a gente falar? Ah, cê tá aí? Tô, e quero que cê não faça barulho. Poxa, e por quê? Porque eu quero dormir. Ainda é cedo. É cedo, mas eu já quero dormir. Eu quero tocar. Eu pago aqui pra dormir. Também pago? Disse eu sim. Agora eu quero que cê não me perturbe. O que que cê quer, hein? Só quero dormir, pô. Tão para de berrar agora. Tão para de fazer barulho. Para de tocar essa droga. Cê não entendeu que eu quero silêncio? Cê não manda. Cê quer encrenca, vai ter. Só para mais uma vez essa droga, eu quero essa porcaria. Tô morrendo de medo. Se duvida, eu toque esse troço. Pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Pira, pira, pira. Não me peguei, hein? Não me peguei. Deixa de onde dessa droga? Deixa de onde dessa droga? Deixa de me pegar. Para que fazer força? Cê vai dormir. Deixa de dormir mais no meu. Joga essa merda na privada, puxa a bomba. Se você fizer isso, eu te apago. Experimenta! Se duvida, joga. Não jogue daí! Então joga. Você só tem bocadura. É melhor você me dar essa merda. Você deixa o sal, hein? Anda logo, me dá aí. Você não me eixe! Você não me eixe! Você não me eixe! Palhaço! Comigo você só entra bem. Eu quero minha gaita. Se você ficar bonzinho, amanhã de manhã eu devolvo. Eu quero minha gaita, já! Não tenho acordo. O que que é, pô? Você vai ficar me invocando, é? Eu já tô invocado há muito tempo. Pô, pra ver se você me esquece. Então me dá a gaita. Você não toca? Eu não vou tocar. Palavra? Juro. Então toma. Agora de tocar já sabeu. Pega essa porcaria e quebra. Já arranhou meu sapato! Um pincete é legal pra chuchu, pô! Você não acha bacana? Onde é que você roubou? Roubou o quê? O sapato. Eu não roubei. Eu nunca fui ladrão. Diz logo, rapaz. Onde é que você roubou? Nunca roubei nada. Esse dinheiro rapaz dá logo serviço. Que serviço? Tá se fazendo de otário. Eu quero saber que você roubou esse sapato. Isso? Não roubei. Eu falei que não roubei. Eu sei que você roubou. Eu juro que eu não roubei. 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 Eu já falei que não roubei. O pincete é bacana, mas não é roubado, não. Onde conseguiu, então? Trabalhando. Você pensa que eu sou trouxa, é? Parece. Idiota. Nós dois trabalhamos no mesmo serviço. Eu sou muito mais esperto do que você. Nunca consegui mais do que o suficiente pra comer mal e dormir aqui nessa espeluca. Como é que você ia conseguir dinheiro pra comprar um sapato como esse? Eu não comprei. Então roubou. Ganhei. De quem? Um cara. O que é esse cara? Eu não manjo. Nem você. Não manjo, mas eu ia me ver o sapato. Por que alguém ia dar um sapato bonito desse pra uma beça como você? Ah... Mas você também acha meu sapato legal? Eu acho daí. Já morei. Olha o quê? Pessoa bronca. Que bronca seu? Eu não gosto do meu pisote. Ah, louco. Não com nada. Agora eu sei porque você sempre se invoca comigo. Você tem o sapato verde todo jogado fora. Inveja o meu. Bacana, pacas. Invejoso. De manhã quando eu saio rápido com meu sapato novo, você fica forrando sua droga aí pro jornal. Talvez ele fica cheio de bronca. Por isso que se azedo, coitadinho, deve ficar uma vara quando pisa o cigarro aceso na rua. O bia trouxão todo cheio de panca. Aí um cara joga bia de cigarro, trouxão não vê, pisa em cima, o sapato cavalo é furado, ele queima o pé e cai da panca. Ai, meu, 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 meu. Você para de mexer, você para de mexer, eu estou batendo! Ai, meu, 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 meu. Cara essa boca, cara agora! Cara com isso, pô! Ai, cheiro, para! Para! Para de mexer, para! Eu estou batendo! Para! Paco. Paco, Paco, escraçado, será que morreu? Se morreu melhor, joga a garita na privada e puxa a mão. Ainda vi que não morreu. Você me machucou. Quando eu dou é pra valer. Você me paga. Você é de onda, rapaz. Não foi nada. Não foi nada porque não foi na sua cara. Mas isso não vai ficar assim, não. Vai, não. Vai, chapa, chuchu. Tá muito alegre. Que isso, rapaz. Você também não gosta de tirar um sal. Quem ri por último ri melhor. Agora você cala essa boca. Eu fiquei cansado de bater em você e quero dormir. Se tem coragem pra dormir, dorme. O que você quer dizer com isso? Nada. Vai querer me pegar dormindo, é? Não falei nada. Se vai querer me pegar dormindo é quando eu esquecer a surra que eu te dei. Eu me esqueço fácil. E fique sabendo que eu posso dar a outra hora que eu quiser. Eu ouvido muito. Fecha essa latrina de uma vez, seu pacote. Eu falo o quanto quiser. Você só sabe resmungar. E você, sabe muita coisa? Mais do que você eu sei. Mas quem sabe? Por que dizem que a caixa não vai ser presidente da república? Por que você pensa que eu sou o estúpido da sua laia? Eu estudei, poxa. Eu tô aqui por pouco tempo. Logo, logo arranjo esse vício legal. Ah, vai ser ligeira? Não, eu vou ser funcionário público ou outra coisa qualquer. Mas vou, eu estudei. Ah, se eu tivesse estudado eu não ia ficar assim jogado fora. Eu tô assim porque eu vim do interior. Não conhecia ninguém, foi difícil me arrumar. Mas logo, logo eu me acerto. Você vai ver. Eu acho difícil. Você é muito trouxa. Você que pensa. Eu fiz até o ginásio. Sei se teve a máquina e tudo. Se eu tivesse uma roupa, eu já tinha acertado a minha vida. Aliás, nem preciso de uma roupa. Passava um sapato. Assim que nem o seu. Eu não posso sair por aí procurando emprego todo rosto com esse sapato. Todo mundo, a primeira coisa que faz é olhar pro pé da gente. Outro dia, sabe? Outro dia eu fui num banco e tava precisando de empregado. Tinha gente assim querendo o lugar. A gente entrou numa sala quando apareceu o cara que devia ser o chefe. O cara chegou. Me olhei de cima a baixo. Quando o olho dele bateu no meu pé, deu uma risadinha. Me invoquei e fiquei nervoso, paca. Sabia resolver aqueles problemas. Tudo coisa fácil que caiu nos exames por causa do sapato. Fiquei nervoso e errei tudo. Entrei bem. O que é que você diz, hein, Paco? Eu digo que quando você começa a falar, você enche o saco. Você, a gente não pode falar sério. Só sabe chorar? Eu vou me abrindo com um amigo. Quem tem amigo é mulher de zona. Não. Toca, toca. Posso tocar? Faz o que se der na telha. Não vou perturbar a atenção, não? Vou tocar. Vou tocar em sua homenagem. A Câmara de Câmara de Câmara de Câmara. A Câmara de Câmara. A Câmara de Câmara de Câmara. A 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 Câmara. A Câmara de Câmara. A Câmara de Câmara. A Câmara de Câmara. A Câmara de Câmara. A 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 Câmara. E se você não sabe, eu vou saber? Alguém aprontou pra mim. Ah, já se eu. O cara quer me encrencar na brigadeira? O que é isso? O negrão é fogo numa briga, hein? Ele tá uma vara com você. Amanhã você não vai poder baixar no mercado, não. Por que não? Vai me enganar que você vai encarar o negrão? Ele come a tua alma. O negrão é esperto. Você não conhece ele. Briga a pacas. Uma vez ele pegou um chofé que dava dez de você. Quase matou o desgraçado de tanta porrada. Você tem medo do negrão? Não. O ato e assim aqui é onde macho não tem medo de homem. O negrão é grande, mas não é. Você vai escurar ele? Sei lá, poxa. Eu não fiz nada pra ele. Ele pra mim? Ele disse que você é fresco. Vai lá e briga. Ele que quer... Você só pensa em briga, né? Eu não. Mas se um cara começa a dizer pra todo mundo que eu sou fresco, que o escambau é um ferro miserável. Comigo é assim. Pode ser quem for. Fogou teu pão. É, então... Mas vai fazer como eu ou vai dar pra trás? Pô... Você podia quebrar meu galho com o negrão. Que? Eu não. Em briga dos outros eu não me meto. Bastava você saber o que foi que eu fiz pra ele. Poxa, quer ver? Em que caminhão você trabalhou hoje? Hoje foi no caminhão das frutas. Era o caminhão do negrão. Ele sempre trabalha ali. É, mas o negrão nem tava no mercado hoje, né? Sabe por que não tava se voando o bebeiro? O Sofé que quis. Deixa querer quando é assim, pomba. O caminhão deve ficar esperando a vida inteira pra descarregar. Isso não é problema seu. O seu do pegar, seu do pegar. E pegava também a bronca do negrão. Ah... É. O que é que cê vai fazer? Sei lá. A única saída é ir lá e bater um papo com ele. Olha que ele te capa. Ele não é de dar regra. O que é que eu faço então, né? Sei lá. Um negrão sacaneado é espeto. É. Não. A única saída é ir lá, bater um papo com ele. Não vai dar pé. Então não tem remédio, né? Quando você vê ele, antes de conversar, dá uma porrada. Aí ele me mata, né? Mata ele primeiro. Você não é macho? Eu não tô afim de matar ninguém. Não cagam. O negrão não é bicho. Esse eu sei. Então calça a moleira dele. Cê quer que eu avise o negrão que cê vai topar ele? Não, cê não vai usar coisa nenhuma pra ninguém. Quem passou a barra, o negrão fica achando que você é de alguma coisa, rapaz. Eu duvido, mas às vezes ele é capaz até de se afinar. A única saída é ir lá e bater um papo com ele. Cê não tá afim de briga, já vi tudo. Eu não tô mesmo. Homem de merda que cê é. Não sei por quê. Só porque não quero brigar com o negrão, né? Ele anda dizendo que você é fresco. Deixa barato, vai deixando. Um dia a turma começa a passar a mão. Daí vai querer gritar, mas já é tarde. Ninguém mais respeita. Poxa, Paco. Será que cê não se manca? O negrão, o negrão não cara cera nem beira. Não tem nem onde cair morto. Pra ele, tanto faz como tanto fez. Não conta com azar, entendeu? Taca o rabo na mão. Não. Não, cê não entende. Cê não entende. Não é isso. Não é isso. Não, não é medo. Eu bem que podia falar com o negrão e acertar meus ponteiros. Agora se eu faço uma besteira, minha mãe é que sofre. Se soropaca quando eu sair de casa. E vai me enganar que cê tem casa? Claro, né, poxa? Como todo mundo. Então o que cê iria fazer aqui? Só encher o saco dos outros? Vai ficar lá na tua casa. Eu bem queria ficar, mas aquela cidade não tem emprego. Quem quer ser alguma coisa na vida, tem que sair de lá. O que eu fiz, quando eu vi que não dava mais certo, vim pra cá. Nem papai podia mais me ajudar. Quem tem pai é bicha. Cê não tem pai, por acaso? Claro que eu tenho pai, não sou filho de chocadeira. Só que eu não sei quem é. Pai pode ser qualquer um. Mãe é que a gente sabe quem é. Eu sei quem é meu pai. Quem é? Quem é que cê cria que fosse? Meu pai é meu pai. Sei lá, sua velha pode dormir com qualquer um. Pera que isso miserável. Minha mãe é um assunto e eu não vou deixar que cê fale mal dela. Guarda seu escrito pro negrão. Eu não vou brigar com o negrão nenhum. Então volta pro rabo da saia da sua mão. Eu vou voltar, mas isso é uma coisa minha provada vida. Então nunca mais vai me socorro. E por que não? Não faça paciência. Cê nunca vai ser ninguém. Ah! Oh, meu Deus! Mas eu só preciso de um sapato? Uma boa apresentação abre porta, né? Se eu... Se eu tivesse dado sorte de arranjar um emprego logo, mas tem as alças, o sapato estragou. Não posso sair por aí procurando emprego com essa porcaria toda furada no pé. Tem que desabafar aqui no mercado. Quando eu escrevo lá pra casa, eu digo que tudo tá bem pra sossegar o pessoal, sabe? E vou me aguentando. Um dia eu me firmo. Um dia eu me firmo. Eu vou te dar um alô, viu? Volta pra casa aqui, cê só vai entrar bem. Vontade de voltar não me falta. Não, volta logo e já vai tarde. Ah, não. O meu negócio é aqui. Poxa, não escutou te dizer que aqui não vai te dar pé? Por que que não vai dar pé? Você é muito escamoso. Tem medo de impedir emprego por causa dos sapatos. Tem medo de encarar um negrão. Desse jeito só pode tubular. Poxa. 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 Se puder fazer alguma coisa por você, eu faço. Eu? Te emprestar meu sapato? Eu não tenho filho desse tamanho? É só por um dia. Só ir pra lá. Se vira de outro jeito. Poxa, pra quem que abre esse galho? Se ele me empresta seu sapato, eu sair pra procurar emprego. Nunca mais preciso aparecer na merda daquele mercado. Ah, quem gosta de você é o negrão. Ele vai ficar muito triste se você não baixar mais no mercado. Você parece que quer ver minha caveira. Eu quero ver se se pegar com o negrão. É isso que eu quero ver. E se o negrão te pega, não vai adiantar chamar pela mamãe, não. Ele vai te arrebentar. Olha, e a gente vê como vai ser. Eu vou morrer de rir. Não vai acontecer nada. Você vai fugir? Não. Poxa, o cara é machão. Eu não sou mais valente do que ninguém. Mas se pensa que vai engrupir o negrão, não tá enganado. O negrão é vivo. Ele vai te passar na cara. Quer ir mais? No patinho, sabia que foi poder, mas quem Gund deve falar e não vai ver a suaitaria. Ele vai falar que ela precisa depois. Ele acha que é uma pessoa que vai ficar nesse aspecto. Ele vai conseguir como um certo hoje. E eu最後 mesmo como uma pessoa que vai fazer. Er comercial pra você. E aí, você é um trouxinho. Você não tem nada a ver com a minha vida. Afinal, com uma bicha, poxa, que papelão. Papelão não, bati um papo com o negrão, agora tá tudo certo. Você que acha. Olha, o negrão tá legal comigo, nós até tomamos as pingas juntos. Muito bonito pra sua cara, o sujeito de cafetina, assim não paga vida pra ele. Você é o cara, deu a grana do peixe pro negrão, não. Não canta em grana, não é? Quem trabalha pra homem é relógio ou bicha. E depois que você se arrancou, ele tirou um bom sarro das suas custas. Todo mundo mijou de rir. O negro falou que deu dinheiro pra ele, é? Não, todo mundo sabe. Só dei metade, foi pra evitar a encrenca. Você acha que ele me grosou a cara? Eu estudei, eu não preciso me meter em briga. Só que todo dia ele vai te dar uma prensa. Não sei por que tá tudo certo. Porque você é trouxa. Ele disse que não pega mais no pesado. É só ver você num caminhão, ele chega como quem não quer nada e diz que a carreta era dele. Daí te achaca. Se você achar ruim, sapeca o braço e leva toda a grana. Se você fica bonzinho, tudo bem a mim. O negrão é sujeito de sorte, arranjou uma mina. O apelido dele ficou negrão cafifa. Bota a brincadeira dele pra se virar enquanto ele fica no bem bom enchendo a cara de cachaça. Não sei quem quer me deixar em paz, poxa. Você tá perdido e mal pago. Otário só entra bem. O negrão tá enganado comigo. Não sei por que ele conhece o gado dele. Se ele pensa que eu vou trabalhar pra ele, ele tá muito enganado. Já trabalhou um dia? Foi só pra evitar encreca. Te deu mal. Por isso eu te falei que tinha que encarar no escutor, emitida malandro, cair do cavalo. Homem não corre de pau. Escuta, Paco. Eu estudei. Amanhã depois eu arranjo um emprego de gente, compro um sapato. Nunca mais preciso aparecer na merda daquele mercado. Ah, não vai ser mole. Se antes de você trabalhar pra homem não dava, agora então é que não vai dar mesmo. O negrão não pode fazer isso. Quem mandou se afinar? Agora é dureza, moçada, pensar que serve em alguma coisa. Seu apelido lá no mercado agora é boneca do negrão. Boneca do negrão é a mãe. A mãe de quem? Sei lá, de quem falou. Veja lá, boneca do negrão não fala comigo não. Já tenho bronca-soupa, sem veja meu pisante. Se mexe o saco, te dou umas porradas. E não adianta contar pro teu macho que eu não tenho medo de negrão nenhum. Você gosta desse papo, hein? Tá confiando na sorte, boneca do negrão. Ah, agora a boneca só fala com o negrão. Minha, certinha assim, o negrão tá bem servido. Não, exe. Pô, volta pra casa do papai, boneca. Lá o negrão não pega você. Lá no mercado você tá de barra suja, hein? Se eu fosse você, não ia mais lá. Amanhã vai ser fogo pra você. Todo mundo vai te torrar o pelo. Amanhã eu não vou mais no mercado. Ah, vai bater bolsinha, hein? Não, eu tenho um troço pra vender. Se eu passar pra frente, eu pego um bom dinheiro. E o que que é? Um troço que o seu fêmeo deu pra eu vender. Poxa, mas o que que é? Ah, que troço é, poxa? Eu dou a sua conta. Ah, diz, vai. Pois. Ah, mas você pode falar, poxa. Pra que? Pra você dar azar? Ah, eu sou que nem você que seca os sapatos dos outros. Ah, não seco nada. Ah, vira invejando o pisante. Veja uma ova. Não, não é. Você se invoca toda hora comigo porque inveja. Não vá com você porque o senhor sabe encher o saco. Querer te abrir o olho e encher o saco? Tá bom, daqui pra frente não aviso mais. Você pra dar um aviso faz uma onda do cacete? Ah, mas não, você que custa comemorar no assunto. Você fica tudo, rapaz. Um trocinha assim você deixa desse tamanho. Tá bom, eu que estico. Aparece amanhã lá no mercado pra você ver. Todo mundo vai chamar você de boneca do negócio. E daí? O que 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 você tem com isso? Deixa eu chamar. Você vai gostar, né? Claro que não. E o que que você vai fazer? Eu fiz que não é comigo, né? Pela merda, não vai adiantar nada. O que que você pensa que eu devo fazer? Eu não penso nada. Não é só nada, é? Eu acho que você devia brigar com o negrão. Ô, já falei que eu não posso. Sabe que ele é grande? Quanto mais alto, mais eu tomo, rapaz. Não é isso, rapaz. Uma briga com o negrão não acaba nunca. Se eu escapo hoje, ele me pega de faca amanhã. Se eu escapo amanhã, ele me pega depois. Só acaba com um morto. Mata ele. Mas eu não tô a fim de apodrecer na cadeia por causa de um desgraçado qualquer. Então volta pra casa no tempo pra pãe. Não posso. Lá naquela cidade não tem emprego. Os que tem já estão tudo ocupado. Então paga pior do que aqui no mercado. Tem que acertar pra ajudar meu pessoal. Já fizeram muito essa difícil pra eu estudar. Você como é que eu vou ficar assim nessa fossa? E tá perdido e mora longe. Por isso que às vezes eu perco a esportiva com você. Não me venha com essa seu negócio comigo. Você já falou outro dia a bronca do meu piso é que você acha legal, paca. Até começou a dizer que eu tinha roubado. Não é nada disso, né, rapaz? É inveja. Por isso você se invoca quando eu toco gaita. Ah, isso é de bobagem, né? Bobagem? Inveja é um troço que atrapalha a vida dos outros, tá bom? O negócio é outro. Fico pensando lá na minha casa, no meu pessoal. Corta essa onda. Essas suas histórias dão bruta. Só sabe falar papai e mamãe. Poxa, que papo furado esse seu. Depois não quer que a moçada te ache fresco. É, é isso mesmo. Eu acho que eu me invoco com você por causa do sapato. Confessa que tem inveja de mim. Eu já sabia desde o outro dia. Quando a inveja de você nunca é um coitado. É por causa do meu sapato que é todo ruim. Eu tenho vergonha deles. Só me foda. Meu pisante é novo e bonito. É. Mas é um pouco grande pra você, né? Pôr um pouco de jornal e ele fica uma nuva. Pra mim que sou mais alto, ele ia servir direitinho. Deixa eu ver um pouquinho. Deixa, rapaz. Deixa. Hum, bacana mesmo. É, meu. Eu sei, né? Quieto, Risha. Quieto, Risha. Quieto, Risha. Quieto, Risha. Quieto, Risha. Sabe, Paco, às vezes eu acho que você é um bom chapa. Tá afinando, Paspalho? Tô pensando sério em conseguir um sapato igual o seu. Pé, pra um negrão! Que deve ser com o pacinho ali em mim? Você quer afanar meu pisante? Que que? É isso, rapaz, pode ficar sossegado, eu não vou pegar teu sapato, o berro tá sem bala. Pra quê, então? O cara do mercado me deu pra passar nos cobres. Ah, você me deixou engraçado, homem, pensei... Se fosse afanar meu sapato... Sabe o que eu não tinha pensado nisso? Até que é uma boa ideia, é. O revólver tá sem bala, né? Você viu o que falou? É, tá sem bala. É bom não esquecer disso, que sem arma, ninguém bota a mão numa pisante. Pode ficar sossegado, eu não vou tentar. Isso aí! E se ele é com parte de peixe, tá, vai levar ferro. Tá muito valente, né? Nenhum, não tem nenhum negrão pra tirar dinheiro de mim. Você gosta desse pato? Então não se meta comigo! Palhaço! É, sou macho. É. Eu só queria saber onde é que você conseguiu esse sapato. Já falei, um cara me deu. A troca de nada, é? Ele me viu tocar, gostou, me deu. Ah, não mente. É. Eu não tô mentindo. Cê toca mal, paca. Gaita, eu toco mal, paspalhão. Tô querendo aprender, mas na flauta eu sou cobra. É. Cê toca flauta? Tiro tudo quando é chorinho. Tiro tudo quando é chorinho. Tiro tudo quando é chorinho. Quase mal. Vai me dar um? Tá um. Tá um milagre. Onde é que você aprendeu a tocar flauta, hein, rapaz? Ah, no orfanato. Lá eles ensinam a gente, pô. Onde é que tá a tua flauta agora? Cê tira, né? Deus me livre. Mas tanta pergunta. Só pra gente ter o que conversar, né? Ah. Pra passar a mão nela. O atalho deixou? Onde é que tava ligado? Eu tava chapado, eu paguei na calçada mesmo. Quando acordei, cadê flauta? Algum desgraçado passou a mão nela. Aí eu me estrepei de primeiro ao quinto. Por que que cê não comprou a outra, hein? Como? Eu ganhava lana com a flauta. Tocando aí pelos bar. Sem ela eu to mulei. Ah, me virando aí pelo mercado eu tô perdido e mal pago, rapaz. Mas quando aprendi gaita, deu os mercados. Dou o pinote. Me largo na vida de novo. Só ali no bem bom. Pelos bar enchendo a caveira de cachaça à custa dos trouxas. Você precisava ver se eu arrumava cada jogada. Sentava na mesa dos bacas. Tocava. Bebia, bebia, bebia. E metia o olho nas coxas da mulherada. De lascar a vida legal que eu levou, rapaz. Olha. Oi, Paco. Se você quiser treinar na gaita, treine. O negócio é esse. Eu não. É outro. Eu só preciso mesmo de um sapato. Às vezes eu fico morrendo de vergonha quando eu tô na rua e vejo os pés das pessoas que passam. Todo mundo tem um sapato bacana. Só eu com essa porcaria toda furada no pé. Você me deixa numa fossa. Às vezes eu penso até em me matar. Qual é a graça? Cheio de piada. E você é uma besta. Pode ser uma besta, ela tem um bruto e sapato bacana. Toca essa droga, rapaz. Pelo menos quando toca você não fala besteira. Para com essa pata, poxa. Sabe o que eu tava pensando, Paco? Você podia me emprestar seu sapato. Você fica orgulhada. Não é só até eu arranjar um emprego. Olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de trouxa. Rapaz, não é nada disso. Você me empresta seu sapato e eu arranjo emprego. E depois eu te ajudo a comprar flauta. Aqui pra você. Rapaz, você não entende nada. Que negócio, vagabundo? Eu te empresto meu pai de pisante. Você se manda, daí eu fico aí na hora. Veja. Não é nada disso, rapaz. Eu só pensei que você podia... Pensando morrer um burro. Que devia ser teu pai. Que dormia com a sua mãe. Chega, pova. Chega uma nova. Cala essa bola. Cala a sua mineiro. Eu não quero mais conversa com você. Oh... Que que... E só sabe agora meu pisante. Cala essa bosta que eu disse. É isso mesmo. Toda não tem o mesmo papo furado. Andando até apavorado de tirar o pé do pisante. Tem menina sobra e você afanar. Olha, eu não sou ladrão, hein? Sei lá. Olha, eu não quero mais conversa com você. Você que começou. Então acaba. Acaba. Ah, meu Deus. É. O tio aqui só sabe falar isso. Cala, Toma. Como é que foi? Olha, eu estudei, poxa. O cara que estuda sabe o que que quer. Se tiver estudado, eu sabia mudar de assunto. Eu tenho conversa pra conversar com as pessoas. O que que é? Hum, cara, fala em futebol. Padre Espírito Santo. Ótimo. Eu queria fazer a noite toda. Ora. Vamos lá. Já dormiu, Paco? Não. Tá pensando em quê? Se eu tivesse a minha flauta, me mandava agora mesmo. Não ia te aturar nem um pouco mais. Você é chato, Paco. Você precisa mesmo da flauta. Na gaita, você é uma desgraça. E você tá bem estrepado. Não tem sapato, não pode mais baixar no mercado, não quer voltar pra casa do papai. Não quer, não. Eu não posso aparecer na minha casa desse jeito. Eu aceito uma saída pra você. Qual é? Você não vai topar? Fala. Compre uma bala e apague o negrão. É louco, eu estudei no seu assassino. Eu sei. Tem família e prefere ser a boneca do criouco? Prefere nada. Mete um caroço na testa do mundo. Não, o crime não resolve. Pelo menos ele não te tornava a paciência nunca mais. Não quero matar ninguém. Só quero me livrar dessa joça de vida. Dá um tiro na orelha, ué. Você só diz besteira. Ah, é essa aí. Desse que eu encontro, você nunca quer. Ah. Tem que haver um jeito direito de eu me aprumar na vida. Tem de haver. Olha, sabe o que você podia fazer pra se acertar? O que é, rapaz? Você tem um berro. Os outros tem o sapato. E daí? Pô, tá na cara. Ah, claro, rapaz. Eu não entendo. Oh, você é um trouxa. Não manja nada. Vai morrer sendo a boneca do negrão. Tem a faca e o queijo na mão. Não sabe cortar. Poxa, eu já vi muito cara louco. Você é o rei. Eu quero que você se dane. Eu quero que você se dane. Eu quero que você se dane. A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. Como é? Nada feito. Poxa, mas é sua saída. Não, eu já vi que não vai dar certo. Não sei, já vi nada. Não adianta, eu já percebi. Percebeu o quê? E com você não vai dar pé. Comigo? Não sei por quê. Porque você é parado. Você que é bicha. Olha, eu só quero um sapato. Eu não estou a fim de desgraçar ninguém. Você não quer mulher? Não amarra não. E você arruma de outro jeito? É natural, eu sempre arranjei. Lá na minha cidade eu tinha um namorado... Lá na minha cidade todo mundo é fresco como você. Aqui eu nunca te vi com mulher. Mas é claro, quem vai querer namorar um camarada assim como eu, todo ruim, com um sapato que é uma droga? Ah, isso é desculpa, mas em mim não gruda. Eu te manjo. Você fala muito, mas eu também nunca te vi com mulher. Por quê? Porque eu pego mulher sempre. Quando eu tocava flauta, eu sempre me dava bem. Pergunta pra qualquer um aí. Não tira a sua. Você é até cabaço? Eu pego mulher sempre. Tô te dizendo, pego a hora que quiser, tá bem? Não tira coisa nenhuma. Eu não sou boneca do negrão. Você não muda de assunto. Eu quero saber do assalto. Isso que eu quero saber. Não vai ter assalto nenhum, pai espalhão. Então eu te denigorei. Problema meu, agora que você nunca teve mulher, eu sei bem. Eu juro que tive. Teve coisa nenhuma. Filho da mãe. Pessoal lá do mercado precisa saber dessa história. Vai ter coragem de aparecer lá. Vai, moleca do negrão. Olha, você não me chama mais por apelido. Se você chamar, vai ter. Então, mas eu não consigo. Se você encher meu saco, eu encho o seu. Cabacinho. Vamos ver. Como é? Você esqueceu o assalto? Assaltar sozinho, tarado. Você não quer um pizza? Pode deixar, eu cuido de mim. Então cuida! Para o mercado você não pode aparecer. Fica! 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 Obrigado. 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 Poxa, onde você se meteu? Eu não tenho que te dar satisfação. Toma. Tonho, poxa, você não apareceu no mercado, eu vim aqui, não te achei, precisava falar com você. O que é que você quer? A gente tem que bater um papo sobre o assalto. Não, nada é feito. A gente pode acertar o pé. Vou se estrepar de vez. Mas embananado você já tá, não vai poder ficar. A gente tá de azar, tudo dá errado. E nada, tudo sai direito. Não, não conta comigo. Você tá cheio de minhoca na cabeça, vai ser moleza. Então vai sócio. Você que tá perigo. O negrão não te esquece, hein? Hoje ele queria vir aqui te apertar. Eu é que tirei ele da onda. Disse que você era um cara legal, falei do assalto e tudo. Ele achou boa pedida, vai até fazer um igual. Vai com ele. Ah, ele me sacaneou, vai levar o carocinho no meu lugar. Aquele negrão é cheio de chaveco e passou pra trás direto. Ele é teu amigo? Amigo, cacete? Eu não sou amigo de um amigo. Tomara que a polícia pegue ele. Pega nada, aquele negrão dá uma sorte. Tem sempre um cara dando moleza pra ele. Arrumou você pra cafetinar. Ah, e hoje o filho da mãe me levou no bico. Dei toda a ficha do assalto pro desgraçado e não quis me levar junto. Vai levar o besta do carocinho. Um miserável que não é de coisa nenhuma. Bem feito pra você aprender. Não, mas vamos... Por que que não quiser te levar junto, hein? Foi um negrão. Disse que eu sou muito poxa louca. É, nisso ele tá certo. Tá certo o quê? Ele é uma besta. Aquele carocinho vai entrar bem comigo. Não tinha nada que meter o nariz nessa jogada. Sou mentira sabido, mas todo mundo te leva no bico. Deixa isso pra lá. Vamos fazer o assalto. Poxa, um troço legal pra gente fazer. Tá aí, rapaz? Vai sozinho. Sozinho não dá pé. Se o cara resolve encarar, é um contra um. Grossa tudo. Vamos nós dois. A gente fica mais perigoso que o negrão e o besta do carocinho. Dali o negrão vai ter que te respeitar. Eu não quero mais nem ouvir falar desse negrão. Como é que você vai se livrar dele? Só pegando o nome de cara Estefan. Sei lá. Esse negrão é minha desgraça. Se quer pagar ele, pode contar comigo. Eu fico... Eu tomo conta do carocinho. Não, meu negócio não pode ser esse. Então tem que ser um assalto. Também não. Vai querer voltar pra casa do papai como uma bichona? Que merda! Sua saída é um assalto. Você pode arrumar o pisante que quiser. Ou pode até fazer o cara ficar nu e pegar a roupa dele pra você. É sua chance, poxa! Com minha roupa. Se eu olhar no tituleiro, vai lhe ter brugalho. Eu só preciso é mesmo do sapato. Você podia me emprestar isso. Não! Tira isso da cachorra! Só por umas horas. Não! Sua saída é um assalto. Se limpa a sua cara, nunca mais ninguém vai chamar você de boneca do negrão nem nada. Vem. Poxa, quem bolou o negócio foi você mesmo? Você não precisa de um pisante? E você é da flauta. Então vamos pôr a cara. Eu podia ir. Mas se eu tivesse a certeza que você não ia bancar o tarado. Logo eu? Você não sou disso. Você tá com bronca de meia à toa. A gente deixa a mulher pra lá. Juro, juro que eu não faço nada pra mulher. Você jura? Juro por Deus. Jura que só faz o que eu mandar. Pela alma da minha mãe eu quero que ela se dane de verde e amarelo no inferno se sacanear. Agora deixa de frescura e vamos logo. Eu ainda não sei se vou. Então resolve logo. Pode dar azar. Vamos firme. O negrão e o carocinho já devem estar lá. Eu sabia o negrão e o carocinho. Eu quero que ele se dane. Eu também. O carocinho se dane mais pra deixar de ser metido. Hein? Seja o que Deus quiser. Boa, Toninho. Vamos nós. Mas tem um porém. Se abre. Eu que mando. Ah, eu topo. Eu topo. Você tem a bênção comigo eu te apronto um te aberto. Tá bom, senhor. Assaltamos essa moradia e é só. Eu aponto o devolve. O cara se apavora. Limpamos ele e damos no pé. E o devolve tá sem bola. Você mesmo que falou. Mas como é que eles vão saber, né? Só se a gente disser. E se o cara não puser o galho dentro? Pode ser um cara de briga e sair no pau. E a mulher pode gritar. Não dá nada, rapaz. Vai por mim. Se espernear eu dou uma paulada na cabeça do desgraçado. Nada disso. Se eu mandar você dar. E se a mulher botar a boca no trombone e quer que todo mundo frague a gente? Dão uma na cuca do cara e enfim. Cala o bico na hora. Não precisa nada disso. Se eu mandar você dar. Se gritar ele é uma paul. Se eu se gritar então. Poxa, claro que é. Se ficarem bonzinhos, não precisa por nada. Olha, Bate, o que você vai fazer? Deixa de frescura e vamos logo. Ih, o que que é? Você vai ficar aí parado? Pega essa família e vamos para a cabeça? Bateu, para aí, rapaz. Eu que mandei, eu que mandei. Tá bom, chefe. Tá bom, chefe. Mas vamos logo. É, mano. Vai na frente e deu um avalmo. Da nó antes, não dá muito tempo. Tá bom, tá bom. Perdão, tá bom. O que a gente faz? Fica parado. 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 Ah! Fica parado. Pois é. O sol não dá nada. É só... Agora vamos, agora vamos. Um assalto! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Passa, despreza. 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 Eu quero meu sapato! Vai, vai. Vai, vai. Sapato, sapato. Sapato! Tira. Meu Deus, agora eu já tenho o meu sapato. No tamanho. Vamos embora que eu já tenho o meu sapato. Vamos embora que eu já tenho o meu sapato. Vamos embora que eu já tenho o meu... Vai, sai. Tchau, 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 tchau. 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 E o Yeahгу. Tchau, tchau, tchau. É melhor para você. Cê fica consciente, eu com um sapato. OK, no seu Lawzinho não vai nada? Por quê? Pensa que vai me levar no bico? Pensando que só quero um sapato. Fica querendo! Mas eu só entrei num assalto por causa do sapato. E eu por causa da flauta. Cê não ia querer que o cara adversa morando no par que o flauta na mão, né? De longe eu pensei que a mulher tava segurando a flauta do cara. Quando cheguei perto eu vi que não era flautas. Sei... é muito engraçado. E agora como é que vai ser? O sapato é meu. E a minha flauta? Sei lá. Se arruma o seu pisante, eu fico sem a flauta? Banana pra você. Olha, vende tudo e compra a flauta, né? Ah, bom assim, então vai lá. Tá vendo, rapaz? Falando, a gente se entende. Eu sempre digo isso. Mas parece que eu falo gringo. Você custa pra morar no assunto, né? Então tá tudo certinho agora. Agora tá tudo certinho, então. O que é isso, rapaz? Você tá pegando minhas coisas aí. E suas coisas? Você pegou aqui a carteira, o dinheiro... É uma obra. Mas não ficou tudo combinado? Claro que ficou. Então deixa minhas coisas aqui. Não, só o sapato que é seu. O resto é meu. Olha, você não se faz de besta aí. É você mesmo quem quis. Eu não. Como não? Você falou, vende tudo e compra a flauta. Mas eu já falei, vende tudo o que é seu, né? Não, muito malandro você. Mas escutei bem no sossurro. Olha, deixa minhas coisas aqui, pô. Você tá brincando comigo? Sendo força paciência. Eu vou dar regra porque eu não quero mais esticar mais esse assunto. Mas não vai ser como você tá pensando. Vai ser tudo mano a mano mesmo, tá bom? Bom. Olha. Mais coisa aqui. Põe as coisas aqui. Metade da grana pra cada um. Relógio. Carteira. Caneta. Isqueiro pra mim. Pulseira. Broche. Anel e cinto pra você. Topa. Um brinco pra você, outro pra mim. Um sapato pra você, outro pra mim. O sapato é meu, hein? Um pé pra cada um. Você viu isso? O que eu vou fazer com o pé de sapato? Você nem quer saber. Mas eu já falei mais de mil vezes, só entender esse assalto por causa do sapato e vou ficar com ele, né? Então todo o resto é meu. Todo o resto, meio a meio. Aqui pra você, ninguém me leva no tapa. Tá bom, Paco. Você fica com todo dia, eu fico com o sapato. Você mancou, né? Você me levou no bico, mas não faz mal. Ele vem no bico nada. O sapato vale mais. Vale uma ova. Tá bom, mas não precisa ficar por aí. Vai chorando, chorando. Qualquer um é passado pra trás por Paco, maluco, perigoso. Olha. Pego o brinco pra você. Quando for sair de brinco, aviso. Quero ver a bichona toda enfeitada. Vou morrer de rir. Você pensa mesmo que vai embora, é? Pensa não, eu vou embora e é já. Você não pode ir. Quem falou? Eu. Bela merda. Pois é, mas você não pode se mandar. E por que não? Porque nós temos que ficar junto. Mas não me faça rir. Não te aguento nem mais um minuto. Mas vai ter que aguentar, onde vai um, vai outro. Mas você não se faz de bem. Assim só de olhar pro teu focinho, eu tenho vontade até de vomitar. Você quer se largar pra me entregar pra polícia, pensa que eu não sei? Eu nunca faria isso. Eu não confio em bicho. Bicho é você. E se não confia, vai ter que confiar, porque eu vou me embora agora e não quero nem saber. Você tá com pinta de entregador, veja lá, vagabundo. Você pode ficar sossegado, eu só vou me embora porque eu não te aturo mais. Eu aturo você. Pronto, vai cada copo pro seu lado. E se você me quer aguentar? Você faz o mesmo comigo. Faço o mesmo. Então pronto. Pronto. Você vai se mandar já? Hoje é. Tome aí hoje. Você já pagou o quarto mesmo? Vamos embora agora e não quero nem saber. Você não tem lugar onde ficar. Eu me vejo. Pra onde você tá querendo ir? Eu não tenho que lhe dar satisfação, né? Você pode falar. Pra quê? É, pra de vez em quando eu não tenho um papo com você lá. Você lá encheu meu saco, é? Não é isso. É que alguém pode me dar um recado pra mim te dar, vou lá te falar. Você não lembra aquele dia que ele criou lá no mercado, mandou te avisar que ele ia te apagar porque você tinha furado a vez dele na filha do Xepa? Daí que você foi lá, pediu arrego pro negrão e livrou sua cara. Não lembra? Se não fosse eu te dar dica, você tava frito, por isso que é bom saber onde você vai. Aquilo foi naquele tempo, agora eu não quero mais saber de negrão, nem de mercado, nem de filha do Xepa, nem de droga nenhuma. Sorte sua. É, sorte minha. Olha, Paco, agora que eu tenho um sapato, eu vou me arrumar. Saio por aí e acerto minha vida, eu cansei de curtir pior que no mercado. Agora eu, sendo você, me mandava também. Comprava uma flauta e saia por aí. Isso aqui não dá futuro, rapaz. Vou comprar um revólver e uma faca, isso é perigoso dos namorados. Sua cabeça é seu guia, agora eu, sendo você, comprava a flauta. Mas se for pra trochar em você. Meu negócio é o revólver que põe a razão do meu lado. Certo sabe. Você é de mim, isso é que é. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É frio, cacete. Tô tanta pata no casco furado que esfriou o pé. O pior é que vai ter que continuar usando o pisão de velho. Toda vez você pergunta o número com a infeliz calça. Ou então corta o bico do pisão. Vai de dedão de fora, mas vai. Tá brava, bichona, por causa do pezão? É, é, pezão. Você não vai mais se mandar? Chapa tudo no cérebro. Ah, patrola da bicha é grande. Aqui se eu tem pata grande, é um sapato que é pequeno. Escuta, patrola. Fala, patrola. Você viu o azar que eu dei? Agora nós vamos fazer outro assalto. Não, assalto não. Não, isso não adianta, isso não adianta. Vamos sair pra outra. Eu tenho estômago nessas coisas, eu estudei em parco. Eu só tive essa infeliz ideia porque eu preciso mesmo do sapato. O que eu quero é ser como todo mundo, ter um emprego de gente e trabalhar. Você quer ser um otário como todo mundo? Não vai, não precisa ficar aí com uma droga chorona. Vai com o sapato do cérebro. Porque só tem uma saída. Fazer outro assalto. Assalto não é saída, a gente então não vai bem, se mete no outro, vai em cana. Quando sai, tá ruim de vida, tem que apelar outra vez. Assalto é uma roda viva, não para nunca. Então você tá estrepado em velho e amarelo? Eu tô, mas eu sei qual é o remédio. Você pode me ajudar? Já vou avisando que eu não sou camelo. Eu sei, Paco, e não quero que você pense que eu tô querendo te enganar. Então se emburra. Olha, Paco, esse sapato é pequeno pra mim. Já sei disso. Eu sou mais alto que você, tenho um pé um pouco maior. Um pouco maior é o cacete, seu sapato só entra numa lancha. Tá certo, mas o que vale é que você é mais baixo pra você, ele deve servir. Quer vender? Eu já tenho pizza. Eu sei, mas seu sapato é um pouco grande pra você, pra mim que sou mais alto vai servir direitinho. E daí? Escuta, Paco, a gente podia trocar de sapato. O que tu é, amigo louco? Você tá egoitado. Mas não custa nada, cada um de nós fica com pizza e eu posso sair por aí pra cuidar da minha vida. E eu quero que a sua vida se dane. Mas esse sapato serve direitinho pra você, Paco. Eu sou Paco, o maluco perigoso do sapato que quero. Mas é só pra me dar uma colher de chá. Que colher de chá? Eu sou igreja. Mas não custa nada eu trocar de sapato. Você é muito malandro, mas na escola você andou e foi expulso. Enquanto você tá indo, eu tô mal todo. Eu sou vivo, Paco. Mas ninguém tá querendo te enganar. Você nunca vai conseguir me enganar. Se quiser outro sapato, pega o teu revólver e vai assaltar, mas não se menta sabido comigo. E o que é que você pensa que eu tô querendo te ganha? Cala a cara, bichona. A gente troca o pisante, você sai por aí, os tiras te pegam, você sai bem. Não tem nada com o assalto. Eu ponho essa droga no pé, a mulher com cara de fuinha vê o pinça, bota a boca no trombone e é o fim de Paco, o maluco perigoso. É. 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 Queria me engrupir, mas não deu, né? Só tem uma saída, é fazer outro assalto. Agora, se a bichona não quiser, se der medinho dos tiras, vai acabar andando descalça por aí. Vai ser engraçado, Paco, ver a bichona descalça e de brinco na orelha e rebolando o traseirão. Quando ela passar no mercado, então, é que vai ser legal. Para tudo. A moçada vai se divertir. Eu, então, vou cagar de rir, minha bichona. Porque todo mundo vai gritar. Tonha! Tonha bichona! Bichona louca! Olha, você arruma um coroa, ele te dá um sapatinho de salto alto. Você arruma? Você não está escutando o que eu estou falando? Você arruma um coroa, ele te dá um sapatinho de salto alto. Você vai ficar uma boneca de salto alto e brinco na orelha. Tonha bichona, bichona louca! Eu te dou um conselho, você nem agradece. Pelo amor de Deus, Paco, para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso, Paco, pelo amor de Deus. Para com isso, Paco, pelo amor de Deus. Será que você não se banca? Minha vida já é uma merda do que trocar um sapato do troca. Mas, pelo amor de Deus, me deixei em paz. Eu estudei, Paco, eu estudei, eu posso ser alguma coisa da merda da vida. Mas, eu estou queixado de tudo isso. Eu estou farto de trabalhar no mercado, de comer mal, de te aturar, de dormir nessa joça. Me deixe em paz, é sal que eu te peço pela vontade de Deus. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Chega! 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 Não, 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 não... Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Matou um choradeiro de bicha. Se não gosta da sua merda, devia se dane, dá um tiro nos coros, mas não enche mais o saco dos outros. Quer continuar respirando? Continua, mas ninguém tem nada com a sua porrinhação. Precisa de alguma droga? Desaperta de arma na mão. Para que tem esse revólver que você tem aí? Use essa porcaria. Ou se mata, aponta para o focinho de um filho da mãe desse que anda por aí e arranja o que você precisa. Mas não chora. Chorar não adianta. Você tem razão, Paco. Você nunca mais vai me ouvir chorar. Em você, tem ninguém. A mim não tem escolha. O que tem de ser é... O que tem de ser é... O que tem de ser é... Muito fácil. Agora não falta mais nada. O que você vai fazer? Estou... Estou pensando. Você vai se matar? Você vai se matar? Eu vou acabar com você mesmo? Eu vou acabar com você. Amigo? Não te fiz nada? Você disse que eu era bicha. Eu estava brincando. Seu brinquedo me encheu o saco. Você não gosta da gente em bicha brincadeira e pronto, Paco. Muito chato, Paco. Eu juro que eu corto essa onda. Juro por Deus, Paco. Eu também preciso do sapato. O que eu tenho não me serve. O meu não serve. Não, eu não preciso disso. É só eu apontar o bel pra qualquer cara e ele me vira o rabo. É só eu querer. Você devolou amigo, Tonho, coxa. Quem quer que é a mulher de toda? Ai, o que que você... Cala essa boca! Pelo amor de Deus! Cala essa boca! Cala a boca! Sim, sim. Agora acabou sua boca dura. Onde é que estão as coisas? Onde? 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 Agora. 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 Nós vamos dividir tudo meio a meio. Assim é que tem que ser. Então... Tudo pra mim. Só os brinco pra você. Põe o brinco na orelha. Põe o brinco na orelha. Põe na orelha. Põe essa merda na orelha! Eu tô batendo! Agora. Põe na orelha. O outro também. Agora. Agora. Agora anda. Anda. Anda que eu quero ver. Anda. Anda. Põe essa merda na orelha direito! Na orelha! Assim! Agora rebola! Rebola! Rebola, filho da mãe! Rebola! Assim! Agora rebicha! 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 Assim! Agora pare de chorar! Pare de chorar! Onde é que tá o alicate? O alicate! Eu vou te apagar, Paco! Mas antes. Eu vou te dar uma chance. O que é que você prefere? Tira um nos corna ou o beliscão. Só que o beliscão vai ser mais forte. Você no saco. E quando eu aperto, você vai ter que tocar a galinha. Escolhe, Paco! Eu vou te apagar. Eu vou te apagar. Vou acabar com a tua vida. Vou te apagar, Paco. Vou acabar com a tua vida. Você é nojento, Paco. Você fede. Eu vou acabar com você, Paco. Você é nojento. Você fede, Paco. Eu vou acabar com a tua vida. Eu vou acabar com a tua vida. Você acabou. Você me apagou, Manando. Por que você não riu agora? Eu estou morrendo de rir de você. Estou até descendo de alegria. Agora... Agora, Paco. Agora... Agora sou mais eu. Agora... Agora eu sou doido. Maluco. Perigoso. Agora sou mau. Sou mau. Sou mau. Sou mau, Paco! mudado. انصado. Details. Claro. Assim.